Na década de 20, nos Estados Unidos, um imigrante italiano pobre chamado Charles Ponser descobriu que se ele comprasse selos na Europa, podia vender a um preço maior nos Estados Unidos. E assim ele começou a pegar dinheiro de conhecidos e amigos, prometendo um lucro com a venda desses selos. Como o negócio parecia ser bom demais, os amigos entregavam dinheiro e convenciam os outros a fazer a mesma coisa. Em três meses, ele devolviu o lucro como prometido e o pessoal continuou nessa, chamando cada vez mais gente. Acontece que ele nunca comprou selo, ele pagava o lucro com o dinheiro dos novos investidores. Ele acumulou muito dinheiro muito rápido, com muitos mil dólares que naquela época era muita coisa. Daí pra resumir, o Ponser sofreu investigação do governo e muita gente quis retirar o investimento dele. Ele honrou com o que ele falou e pagou tudo o que precisava, o que foi mais uma estratégia pra conseguir manter a credibilidade dele. Mas não demorou muito pra ele ficar rodeado dos luxos e gastar mais do que ele devia. Uma hora, o número do lucro que ele tinha que pagar ia ser maior do que o número de novos investidores. Foi aí que o governo federal descobriu o esquema, prendeu e depois mandou o espertão de volta pra Itália, deixando muita gente sem um tostão no bolso. A fraude ficou tão famosa que ganhou o nome de esquema Ponzi, ou mais popular ainda, esquema de pirâmide, né? E é isso que você vai ver hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Cês tão bão, né? Como vocês viram aí, não é de hoje que tem alguns golpes financeiros que seduzem as pessoas por causa das possibilidades de ganhar um dinheirinho extra, né? E pior que aqui, cê põe a sementinha e ela cresce demais da conta, infelizmente, né? O pessoal acredita mesmo. Então vão ver alguns golpes que o pessoal já caiu bastante ao longo aí dos passados das histórias? Então, vambora! Antes do WhatsApp se tornar o maior meio de comunicação do brasileiro, quem quisesse se comunicar através de uma mensagem de texto, precisava usar as SMSs, ou os torpedos, porque eu penso como Faustão falando Torpedo. Não sei porquê. Eu gostaria de entender. Recarregue sempre o crédito do seu celular e aprenda a passar mensagem de texto. Você vai poder se comunicar mais e melhor e ainda concorrer a 15 milhões de reais em prêmios. Participe da maior promoção de todos os tempos, Torpedão Campeão! Essa tecnologia era a mais usada entre os jovens, mas qualquer pessoa que tinha um celular no início dos anos 2000 podia não enviar SMS, mas com certeza recebeu um monte. E é aí que mora o perigo. Hoje, todo mundo usa o WhatsApp, inclusive seu pai, seu tio, sua avó e o pessoal que não tem muita informação, assim, de tecnologia, né? Só pra você saber, o WhatsApp é a maior rede de distribuição de fake news que existe atualmente. Mas naquela época, era muito comum se receber uma SMS falando quanto de crédito você tinha disponível e quanto você tinha ganhado em alguma promoção, que nem tinha participado. A gente já era mais esperto, só que muita gente mais velha acabou caindo nesse golpe. Onde geralmente, junto com um texto dizendo que você foi sorteado pra ganhar não sei o quê, né? Uma grana, um carro, qualquer coisa assim, via um número de telefone pra você ligar de forma gratuita. Quem ligava falava com um atendente que pedia alguns dados, né? Só pra confirmar se era você mesmo, assim. Não, sim, só pra saber, assim. Eu não sei nem o seu nome, mas sua CPF, sua identidade, sua conta bancária, a senha, só pra gente saber. Assim, tudo que o banco pede quando você liga pra eles. Não tô brincando sobre o número da conta e senha, não, porque eles pediam falando que eles precisavam disso pra fazer a transferência do prêmio, né? Quem precisa de senha pra fazer a transferência de alguma coisa? E o que você quer que eu faça? Você quer que eu vá lá no Banco do Brasil fazer o quê agora, nesse momento? É, que já foi liberado o valor de 15 mil reais diretamente na Caixa Econômica. É certo, você vai estar recebendo uma senha de estoqueio diretamente, esse valor vai ser desbloqueado diretamente na Caixa Econômica. Tá certo, através da gente ou do Banco do Brasil. Agora, se você quiser fazer o procedimento, tá certo, você não é obrigado não, tá certo? Quem era mais bobinho assim, caía mesmo. Mas quem era mais espertinho, ia perceber que a mensagem tinha uns erros de gramática, né, umas abreviações estranhas. E lógico, se você não participou de nada, não tinha como você ganhar alguma coisa. Ainda bem que o golpe ficou bem conhecido e rápido. E as pessoas simplesmente passaram a ignorar esse tipo de mensagem. E é claro, né, que geralmente quem articula esses golpes de SMS são os presidiários. Eles pegam o número de celular que existe e ficam trocando até o final e o DDD até ter uma resposta de alguém. Você já deve ter recebido alguma ligação falando assim, Alô, tia, tia, é o seu sobrinho, é porque eu tô com um problema aqui na estrada, preciso de 20 mil pra trocar um pneu. Acho que todo mundo já recebeu um negócio desse. Uma vez o G1 fez uma reportagem sobre isso. E um dos detentos que faz parte desse esquema, falou que eles enviam cerca de 20 mil SMS por dia. Ou assim, mais cedo ou mais tarde, alguém vai cair. Lá atrás, quando não era todo mundo que tinha um computador e os que tinham não sabiam mexer muito bem, surgiu um dos primeiros e mais clássicos golpes da internet. O boleto falso. Com certeza você já abriu um e-mail de alguma empresa desconhecida ou famosa te cobrando uma dívida dos mais diversos valores. Por exemplo, eu recebo todo dia uma cobrança falando assim, Ah, Vivo tem uma cobrança, sendo que eu não assino Vivo, né? Tem sempre falando que eu ganhei alguma coisa. O e-mail do Nerd Show, gente, é uma caixinha de surpresas. Às vezes a cobrança vem sem nome nenhum. Às vezes com nome aleatório e às vezes os caras mandam com o seu nome mesmo. O lance é que nessa época, se a pessoa tivesse relação com a empresa e não tivesse conhecimento desse tipo de fraude, acabava fazendo o pagamento. Exemplo, vamos supor, você usa a Nextel e pagava um e-mail de plano deles lá. Aí você recebe um e-mail que diz, da Nextel, dizendo que você está devendo uma taxa de manutenção do plano. Se o e-mail fosse convincente, muita gente não pensava duas vezes antes de pagar. Em outros casos, se a pessoa não tivesse nada a ver com essa empresa de cobrança, ela tentava responder o e-mail para verificar as informações, né? Com aquele medinho de ter o nome indo para o SPC. Que hora que chega no só para contrariar, meu filho, aí que você é samba mesmo. Só que isso dava chance para o malandro que enviou o e-mail dar aquela enrolada, entendeu? Esse foi o primeiro golpe feito em massa, que é muito fácil. Você pega o endereço de e-mail, encaminha e tudo mais. Aí você imagina, centenas de pessoas trabalhando em montar uma rede de contato de vítima durante anos. Uma hora ia chegar no meu, no seu, né? Tanto que o meu vem 50 vezes por dia. No Brasil, o primeiro cartão de crédito surgiu em 1968, feito pelo Bradesco. Mas o uso dessa nova tecnologia só ficou popular no final dos anos 90. E eu só acho engraçado que antigamente, não sei se vocês lembram, mas a gente pegava o cartão de crédito assim, aí colocava no papel carbono na máquina, aí fazia plá, plá. O negócio ficava aquela impressão do seu cartão. Eu acho que era para pegar os seus dados para passar o cartão depois, mas eu não sei como é que funcionava aquilo, mas era muito estranho. Até o cartão de débito já foi difícil de implementar na cabeça do brasileiro, que estava acostumado com dinheiro vivo. Mas no final, todo mundo se rendeu aos cartões de crédito, aos benefícios, né? Só que, spoiler, você tem que pagar depois a conta, tá? Só para você saber, assim. Mas todo mundo começou a usar depois que comprovaram a segurança dele. Era muito menos perigoso você perder dinheiro do que se você andasse por aí com o salário do mês no bolso. Oh, caiu todo o meu salário. Que bosta. Só que ao mesmo tempo que isso ganhava popularidade, muita gente cresceu o olho e viu uma oportunidade de criar um novo ramo de criminalidade, né? Aquele ladrão empreendedor. A clonagem de cartão de crédito. Tinha muitas táticas, alterar a maquininha ou até mesmo hackear um caixa eletrônico. Todo mundo morria de medo e morre até hoje de dar uma olhada na fatura do mês e deparar com uma cumpra feita de um outro estado 3 horas da manhã de mil reais falando que você fez. Ai meu Deus do céu, isso é um pesadelo. Peraí. Alguém roubou meu cartão de crédito. Eu não acredito. Alguém roubou meu cartão de crédito. Roubou e agora tá comprando feito louco por toda Nova York. As centrais de segurança dos bancos não eram lá tão eficientes e você não tinha onde consultar a fatura até que ela chegasse no Correio, né? Quando ia ver, já era tarde demais. Em 1996, o Brasil sofreu um dos maiores golpes financeiros da sua história. A fraude do boi gordo. Parece um nome muito assim, né? Mas é, foi mesmo. Eu vou começar contando a história e você vai lembrar do que aconteceu. Que na época foi um escândalo gigantesco nacional. Apesar da Globo ter dado uma... O rei do gado tava passando. Não era muito bom, né? Passar isso aí, mas você já vai saber por quê. As Fazendas Reunidas Boi Gordo era uma empresa que surgiu em 1988, mas apareceu na TV lá em 1996, anunciando uma espécie de investimento. Quem se interessasse podia investir na compra, engorda e venda de gado e ter 42% de lucro garantido. Eu só queria falar que eu ofereço 50%, tá? Pessoas que trabalham com comida, mandem pra nós. Bom, o que ia fazer o brasileiro, o povo tão sofrido, né? Confiar numa empresa desconhecida? Eu não sei se você lembra, mas em 1996, a novela que tava bombando era o Rei do Gato, desculpa, o Rei do Gado, né? Com Antônio Fagundes no papel principal. No gato faria mais sentido nesse momento aí, né? Aí o marqueteiro decidiu juntar a fome com a vontade de comer e chamou ele pra fazer o comercial da Boi Gordo. Faça como eu, invista com a Boi Gordo. Fazendas Reunidas Boi Gordo. Quem tem cabeça, investe em gado. Com a Boi Gordo. Daí quem tinha dinheirinho sobrando ali, viu os números do lucro e o próprio Rei do Gado, o Belmezenga, tava fazendo, recomendando o produto. Aí eu vou investir nesse negócio mesmo. O problema era que a maior parte desse lucro nem era da engorda do gado, mas sim com o convite de outras pessoas pra investirem sob a sua recomendação. Ou seja, era o esquema de pirâmide, né? Esquema egípcio total. Lero, lero. Lero, lero. Cerca de 30 mil pessoas perderam um total de 3,9 bilhões de reais depois que a empresa falhou. É bastante coisa. Tinha mais gente pedindo resgate do que entrando no esquema. Tinha uma administração toda errada, em que o dono pegava dinheiro da Boi Gordo pra pagar a conta de uma outra empresa, até que em 2004, ela decretou falência e deixou muita gente na mão. Os sócios fugiram pro Paraguai e nunca acertaram a dívida até 2010, quando a Justiça Federal prendeu os filhos dos sócios lá e pediu indenização aos investigadores pra suas famílias, né? Foi um negócio bem tenso. Se você já viu qualquer coisa sobre Las Vegas, você já viu cassinos, né? E dentro deles tinha uns caça-níqueis. Por lá é muito comum até hoje. Do lado da casa da minha mãe também. Desde que você tivesse mais de 21 anos, né? Mas por aqui, essas máquinas são totalmente proibidas. E já tem um tempo. Brasil, né, gente? Brasil é brasileiro. Só que quem não lembra de ir no Buté, é comprar um cigarrinho pro seu tio, né? Uma cerveja fiada pro seu pai, meu maior trauma da vida. Mas aí você olhava pro lado, tinha um único fliperama escondidinho ali e do lado uma máquina caça-níquel. Normalmente com aquela coisa assim do Brasil, sabe? A seleção brasileira assim em volta, que tinha um negócio que ficava rodando. Nossa senhora, era muito estranho. Elas ficavam meio na espreita porque esse tipo de jogo era proibido por aqui desde 1946. Em 1993, as máquinas de jogo de azar foram legalizadas e eram bem apreciadas pelos bebuns de plantão, né? Até tinham uns cassinos famosos no Brasil, tipo o Cassino da Urca no Rio de Janeiro. Só que em 2004 veio a proibição mais uma vez. Tudo isso porque muitos dos modelos que existiam no Brasil podiam ser facilmente adulterados pra que nunca desse um prêmio, ou pelo menos um prêmio tão alto assim. Não importa se você gostava do negócio ou se só ia lá gastar o troco da Coca-Cola. Colocava a moeda, podia ter certeza que você nunca mais ia ver ela na vida. Nem outra, na verdade. Você ia perder todo o seu dinheiro. Em 1892, o barão João Batista Viana Drummond, um nome pequeno, resolveu criar uma brincadeira. Ele era o dono de um zoológico no Rio. E pra aumentar as visitas por lá, ele decidiu fazer o seguinte. O zoológico ia dar um prêmio em dinheiro pra aquela pessoa que tivesse o animal do dia desenhado no ingresso da entrada. O animal era escolhido randomicamente, assim, entre 25 opções pela manhã, mas só era revelado no final do dia. Gostando da ideia, não demorou muito pra brincadeira sair do zoológico. Os animais ganharam números e nasceu, assim, o Jogo do Bicho, que é, assim, o starter pack pra você ser um cara que frequenta o boteco, né? Usar um chapéuzinho, assim, uma corrente, um pelo saindo e jogar no Jogo do Bicho. A viastude, águia, burro, borboleta, cachorro, cabra, carneiro, camelo, cobre, coelho, cavalo, elefante. Ele foi proibido em 1941, mas isso acontece só no papel, né? E ele é amplamente praticado. A modalidade Jogo do Bicho, né? Até hoje, sendo o maior jogo de azar do país. O problema é que qualquer pessoa pode investir o valor que quiser. Não tem um limite, tipo assim, na loteria que é tanto, né? E as chances são de uma a cada dez mil por sorteio. Fora que a banca organizadora é feita por pessoas comuns. Então, assim, não tem legislação, assim, pra fraudar, assim, é só querer um pulo. O negócio, assim, é rápido. Muita gente que nasceu depois dos anos 2000 vai achar que o Jogo do Bicho é Animal Crossing, né? Aquele jogozinho do Nintendo Switch. Mas também tem muita gente que continua perdendo dinheiro tentando enriquecer com o pavão. Olha, sonhei. Sonhei que um pavão veio e picou meu olho. Vem, eu vou jogar no pavão. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. E se você jogou o Jogo do Bicho, joga aqui no Nerd Show também que você vai gostar bastante. Você vai investir com o seu like e vai ganhar diversos vídeos pra você assistir mais tarde. Certo? Então vai lá, investe aqui. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus.